Boa tarde, meu nome é Pedro Bis, faço parte do Arranjo Local da Penha e aceitei o desafio para mostrar o lixo da campanha Adote um Catador. Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz o lixo aqui em casa, faz a gestão do lixo. Quem ainda não conhece a campanha Adote um Catador para ajudar os catadores nessa situação da pandemia, aqueles que ficaram mais fragilizados com a impossibilidade de poder catar resíduos na cidade. Então eu vou deixar aqui nesse vídeo o link para quem quiser doar para os catadores e quem quiser também fazer um vídeo para compartilhar e viralizar, também já fica o meu desafio. Como é que a gente faz aqui em casa? A gente tem lixo orgânico, todo esse lixo vai para a compostagem, a gente tem uma composteira, então tudo aqui é aproveitado e o lixo seco. Aí o lixo seco vai plástico, vai vidro, vai um monte de coisa que é reciclável. Isso aqui é todo lixo reciclável, então isso aqui vai para uma cooperativa de recicladores, eles separam o lixo para a reciclagem e a gente tem mais um lixo. E esse aqui é o lixo de tudo que não é nem reciclável nem orgânico, são coisas que a gente não consegue nem compostar e nem reciclar. Então é isso, colaborem com a campanha Adote um Catador, procurem nas redes sociais da Rede Favela Sustentável pela campanha Adote um Catador.